350 de texto, é baixíssimo? Não, dá pra piorar, é maravilhoso? Também não, também não é maravilhoso, tá? Dá pra estimular de forma natural as melhores formas de melhorarem a texto, de forma natural, é dormir muito bem Então, por exemplo, se você tem uma qualidade de sono péssima, leve em consideração a possibilidade de fazer uso de algum medicamento pra melhorar a qualidade do teu sono, vai dormir melhor, melhora a produção de testosterona Se você está obeso, a taxa de produção diminui, então emagrecer melhora a produção natural Terceiro ponto, melhor forma de aumentar a testosterona natural é treinando musculação, por quê? Quanto mais massa muscular eu produzo, maior o número de receptores androgênicos Quando tem mais receptor à disposição, o corpo faz uma leitura Opa, tem mais receptor, vou produzir mais do hormônio que se liga naquele receptor Deu pra entender? Esse é o melhor caminho